Olá, pessoal. Eu sou o Carlos Aredes, editor de economia do jornal O Tempo, e hoje eu vou falar da importância de se ter uma identidade. Economia Descomplicada, com Carlos Aredes. O governo decidiu adiar o censo brasileiro. Ele seria esse ano, em 2021, mas por falta de recurso, não vai acontecer. Isso é muito ruim. O último censo ocorreu em 2010. A gente está falando de uma defasagem de 11 anos. De 2010 para cá, muita coisa aconteceu. A gente saiu de uma estabilidade econômica e política e mergulhou até numa crise econômica, social, política, muito forte depois de 2015. A gente teve recessão. O PIB foi negativo em 2015, 2016, o produto interno bruto. Em 2017, 2018, 2019, não teve uma recuperação tão boa. E em 2021, em função da pandemia do coronavírus, a gente derrubou a economia. A economia caiu quase 4,5%. Então, isso muda muito o perfil do brasileiro. Isso reflete na taxa de natalidade, reflete na taxa de mortalidade e reflete também até onde as pessoas moram. Pode ter tido a migração do campo para os grandes centros ou vice-versa. As pessoas cansadas de estar desempregadas nos grandes centros, nos grandes metópsos, como Belo Horizonte, voltando para o interior. Isso a gente viu que foi um movimento muito normal e muito comum durante a pandemia. É importante saber a identidade do brasileiro. Quanto somos, as classes sociais, o número de pessoas de gênero, as suas etárias, etc. Isso é importante para direcionar os recursos públicos e as políticas públicas. Enfim, então a gente vai ficar mais um tempo aí sem saber, ao certo, essa contagem total da população. É muito preocupante. Vamos esperar que isso se resolva o mais rápido possível. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Mando sugestões para o meu e-mail. E até uma próxima.